Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pense e Decore. E no vídeo de hoje eu não vou ensinar vocês a fazer uma peça, mas eu vou dar umas dicas bem interessantes sobre revestimento de parede. Se você aí na sua casa está com vontade de colocar papel de parede ou tecido na parede, esse vídeo é para você. Eu recebo muitas perguntas sobre esse acabamento aqui do cenário. Na verdade isso aqui não é um cenário, isso aqui é o corredor da minha casa e eu apliquei um tecido de parede. Na verdade é um tecido na parede. Não tem um tecido específico para a parede, mas existem algumas técnicas que podem fazer você tirar proveito do tecido e deixar a sua parede com uma cara diferente, você personalizar um cantinho e você pode aplicar em vários cômodos. Eu tenho tecido aplicado na minha sala, que eu vou colocar aí na imagem para vocês. E eu tenho também o tecido aplicado aqui no corredor, que é onde eu uso para gravar o vídeo para vocês. A vantagem do tecido é a colocação, que é muito mais fácil, e a manutenção também. Eu tenho tecido nessa parede, na parede da minha sala, aplicado há mais de quatro anos e nunca me deu problema. Nunca soltou, nunca precisei de fazer nenhuma manutenção, a limpeza é muito simples, é só passar um pano úmido se tiver necessidade, senão é só remover o pó, se tiver pó. Então, para começar, tem algumas dicas. Você já deve ter visto vários vídeos aqui no YouTube de colocação de tecido na parede. Eu uso uma técnica um pouquinho diferente, eu usei uma técnica um pouquinho diferente, e isso facilitou muito na hora da aplicação. Primeiro, o tipo de tecido. Não tem, você vai ver vários tutoriais ou várias pessoas falando nomes de tecidos, gorgurinho, gorgurão, tecido de algodão puro. Isso não importa muito na hora de fazer a aplicação do tecido. Eu estou usando um tecido de decoração, que eu comprei em uma casa popular de tecidos, e foi um tecido barato na época, ele custou em torno de cinco, seis reais, e hoje em dia ele deve estar custando mais ou menos o mesmo preço. Ele tem em torno de um e quarenta de largura, e vai ser necessário que você, antes de comprar o tecido, meça a sua parede para ver quanto de tecido você vai precisar. Uma dica legal é sempre você deixar centímetros a mais, dez centímetros, quinze centímetros a mais, tanto na altura quanto na largura, porque você vai precisar de casal de desenhos, de fazer emenda no desenho. Então é melhor sobrar do que faltar nessa hora. Uma dica para o tecido é que ele tenha, na composição dele, algodão, pelo menos setenta por cento de algodão. Por que isso? Porque o algodão vai facilitar na hora de você passar cola, na absorção da cola, na absorção da água, e na fixação da parede. Isso é muito importante. Agora a marca do tecido, o nome do tecido, não leva tanto em conta. Aí você vai achar uma estampa que combine com a sua decoração, e vai comprar o tecido que der, estiver no seu orçamento, e que tenha uma textura legal. Não é legal também que o tecido seja muito grosso, também não é legal que seja tão fino. O meu tecido tem uma firmeza, porque ele é uma mistura de algodão com sintético, mas ele tem um pouco de algodão na composição, e isso facilitou na hora de colocar ele na parede. O primeiro passo, depois que você tiver a medida do tecido, já tiver com o tecido, é tirar esse acabamento que tem do lado dele. Eu chamo de aurela, tem gente que chama de acabamento terminal. Aí você só vai tirar ele com uma tesoura, você vai cortar ele de fora a fora, porque na hora de você fazer a emenda e a junção, essa aurela não pode aparecer, senão vai ficar um acabamento muito grosseiro, muito feio. Passo 2. Para fazer a colocação e fixação desse tecido, eu uso a seguinte técnica. Eu passo uma fita dupla face, de fora a fora dele na largura, e prendo ele lá no teto. Como eu já coloquei o tecido aqui nessa parede, no tecido e na parede da minha sala, eu não vou mostrar para vocês exatamente essa parede, porque ela já foi feita, mas eu vou mostrar a ideia de como eu fiz, e você vai conseguir reproduzir aí na sua casa. Eu coloco essa fita dupla face na parte de cima e fixo ela no teto, na parte superior, e solto o tecido de fora a fora. Isso vai ajudar a você ver a direção que o tecido vai ficar e vai facilitar também na hora da colagem. Para fazer a colagem e fixação do tecido na parede, você vai precisar de cola, um rolinho de espuma e um pincel, um pincel largo, porque nós vamos fazer uma mistura de cola com água. Agora vem a fixação. Para fazer a fixação, eu vou utilizar a cola branca do rótulo azul. Ela é diferente da cola escolar. Ela é mais resistente. Você encontra ela em casa de material de construção ou em casa de materiais que vêm de artesanato, materiais para artesanato, materiais artísticos. É bem fácil de achar essa cola. E eu vou fazer uma misturinha de duas partes de cola para uma parte de água. Com essa mistura, eu vou fazer a fixação do tecido na parede. Em alguns tutoriais, vocês vão ver as pessoas aplicando a cola na parede, depois colocando o tecido por cima e depois passando, fazendo ele fixar na parede para depois ir permeabilizar ele. Eu não faço dessa forma. Com essa mistura que eu estou ensinando a vocês, eu passo diretamente em cima do tecido. O truque aqui é molhar bastante o tecido. Com isso, você vai fixar e permeabilizar ele de uma vez só. Não vai ser necessário você passar uma, duas demãos. Primeiro passar na parede e depois passar uma outra demão por cima. Não tem necessidade disso. Eu coloco o tecido, estico ele bem lisinho em cima da parede. Quando ele já estiver bem posicionado, eu passo a cola com um pincel ou com um rolinho ali por cima. É importante que você se certifique que o tecido fique bem encharcado com essa mistura. Porque é isso que vai fazer a fixação dele na parede. Depois de um tempo, depois de algumas horas, ele vai secar. Essa cola com água vai ficar completamente transparente. O tecido já vai ficar fixado e vai ficar impermeabilizado na sua parede. Aqui na minha parede, a emenda do tecido, ela fica no meio, porque eu coloquei uma prateleira. Então, eu não me liguei muito na emenda. Agora, se você for fazer uma parede inteira, uma parede igual a parede da minha sala, que está aparecendo aqui nas imagens para vocês, é importante que vocês façam a emenda certinha do tecido, com a estampa. Nesse tecido da sala foi mais fácil, porque, como são listras, ficou muito mais fácil de encaixar os desenhos. Nesse aqui, como são folhas, de repente, se eu fosse fazer a parede inteira, uma parede muito grande, seria mais difícil de fazer esse encaixe. Então, é legal você prestar atenção também na estampa que você vai comprar na hora de você fazer a aplicação na parede da sua casa. Depois do tecido colado, depois de algumas horas ele já seco, esse vai ser o resultado final. Então, espero que vocês tenham gostado do resultado, das dicas. Você pode aplicar esse tecido na parede, na sala, no corredor, num quarto de bebê, na parede inteira, de repente, da parede do meio para baixo. Vai depender da sua decoração e do efeito que você quer. Eu só não aconselho tecido na parede, em área exterior, na parte exterior, ou em lugar que vai ficar úmido, cozinha, banheiro. Eu não aconselho a aplicar nesse tipo de ambiente. Fora isso, pode se soltar, usar a imaginação e colocar o tecido onde vocês quiserem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like para mim. Se você tiver algum comentário ou sugestão, coloca aqui embaixo. Eu adoro responder as perguntas de vocês. Gosto também dos elogios, quando vem. Se você tiver algum elogio, pode deixar aqui. E ativa aqui o sininho de notificação, se você ainda não é inscrito no canal, ou se você é inscrito e ainda não ativou. Ativa para, assim que eu colocar um vídeo novo, que eu coloco toda semana, você ser o primeiro a ser avisado, comunicado que tem vídeo novo aqui no canal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau! A vantagem do tecido é a colocação, que é muito mais prático do que você colocar um papel de parede. Ele está latindo muito bem. Ele está muito furioso. Não, está muito mítido. Dá pausa. Eu tenho tecido aplicado. Eu tenho tecido aplicado. na sala da minha casa, que eu vou colocar a imagem para vocês. Eu tenho tecido aplicado na sala da minha casa, que eu vou deixar aí na imagem para vocês verem. E aí